Lateral para a equipe do Joaçaba, autorizar a cobrança, a bola parada pode decidir o chute para o meio! Gol do Joaçaba! Cauê na bola parada, bola cruzada à frente do David! O Cauê estava lá para em apenas um toquinho mandar para o fundo das redes! Cauê! O Joaçaba sai na frente, campo Mourão zero! David de cabeça, o toque na referência não funciona, a sobra é do Joaçaba pela direita, o chute! Gol do Joaçaba! Para fazer 2x0 no placar, uma pancada do Murilo! Reveja, matou com a perna esquerda e de direita, um foguete para cima do David! Agora campo Mourão zero, Joaçaba 2, Sandrinho! O problema é a maneira que a equipe do campo Mourão está jogando até aqui, né? Isso não inspira nenhuma confiança! E a gente não... Aí a bola cruzada para a área e o gol! Gol do campo Mourão! Já é o som, reveja no jogo de corpo, na bola parada! Ele se estica todo e com a perna esquerda! Camisa 92 nas costas! E o jogo está rolando e o campo Mourão consegue o seu golzinho! Campo Mourão 1, Joaçaba 2! Está preocupado, né? Porque estava um 2x0, toma o gol do Djaelson na sequência! E aí o campo Mourão vem para a pressão! Pela esquerda o chute, cruzado! Gol do campo Mourão! De novo o Djaelson, reveja! O chute cruzado no Matata! E ele estava lá, vivendo sua fase de artilheiro! Djaelson, empata o jogo em campo Mourão! E que time esse nosso, hein? Da LNF, para essa temporada 2020, hein, Vini? Só craque! Aí a bola direto para o gol! Gol! Gol do Joaçaba! E é gol de goleiro! O David queria tanto fazer o seu gol, mas quem botou lá dentro foi o Pedro! Direto para o gol! É gol de goleiro! Passa à frente de novo o Joaçaba! Aí a cobrança por dentro, o desvio! Gol! Gol do campo Mourão! Hernandes, camisa 30! De novo na bola parada! Ele antecipa, toca de pé na direita! Não deu para o Pedro! Hernandes, empata o jogo! Faltando 13 e 15! 3x3 do placar, Sandrinho! Tchau!